Jonas, precisei ir mais cedo para o trabalho. Não esquece de fazer o orçamento da Dona Rosa. E não esquece que dia é hoje. Que dia? Que dia é hoje? Orçamento para a Intalação. Intalação? Sinistro. Escrever é um ato praticado todo dia, todo momento, por vários motivos. Pode ser uma carta, um bilhete, uma redação para a escola. Tudo começa com a necessidade de comunicar algo importante para alguém. Tanto que cada um de nós escreve coisas diferentes, com caras diferentes, em circunstâncias distintas. Não é porque a gente é muitas caras e a gente muda. É porque a gente trafega sempre pensando. Bom, nesse caso aqui o meu leitor é um, nesse caso aqui é outro. Mesmo que a gente não pare para pensar alongamento sobre isso, a gente prevê esse leitor no projeto de escrita sempre, sempre, sempre. Não importa se a gente vai escrever usando uma caneta ou um teclado. Aliás, de 50 anos para cá, nós passamos cada vez mais da escrita à mão para a digitação. O cozinheiro tem médico hoje e pediu para você fazer a lista de compras. Ai, caramba, eu não tenho o costume de fazer a lista de compras no trabalho. A gente escreve para trabalhar. Em toda atividade profissional, em algum momento, todos escrevem. Cartazes, balanço de vendas, lista de compras, e-mail para o chefe, avisos, orçamento. Troca de espelho para tomada e interruptor. Interruptor? A gente escreve para dar notícias às pessoas queridas. Por carta, por e-mail, até por um torpedo rápido e curto. E, nesses casos, o jeito de escrever é informal. A gente escreve para não esquecer. Espalha bilhetinhos pela casa, anota tarefas numa agenda como esta. Ajuda a organizar. Já as coisas mais íntimas, os pensamentos, vão para um diário. Essa parte é muito particular. Não dá para mostrar para ninguém, né? Oito quilos de costela de porco, uma dúzia de limão, tá... Taiti. Como é que se escreve mesmo? Taiti? Nós escrevemos para estudar, tanto na sala de aula, quanto em casa. Copiar, resumir, narrar. Escrevemos para aprender a escrever para toda a nossa vida. A escrita também é muito importante para deixar tudo registrado e situado no tempo. Desde uma simples certidão, até a história do país. Colocação de caixa de força. Por... Sa... Ment... Ment... Pronto. Será que está tudo certinho? E esse cozinheiro que não chega vai sobrar para mim, justo hoje? Você é uma pessoa que tem uma profissão que não exige que você escreva. Você não escreve cartas, você não usa computador. Enfim, você não tem familiaridade cotidiana com a escrita. Quando você é chamado a escrever, dá um baque. Mas é só uma questão de familiaridade. E aí a história, a diagrafia estar certa ou errada e disso ser constrangedor, também é uma convenção social. Porque errar uma grafia, por exemplo, não impede uma clareza de pensamento. A gente também escreve por prazer. Para contar uma história, para se emocionar. O sentimento vai para o papel. Para mim, é uma necessidade muito grande. É a forma que eu encontrei na minha vida de colocar, de uma forma bonita, literária, fictícia, metafórica, de colocar todas as minhas indignações, toda a crueldade que a gente vê, todos os problemas que a gente vê na vida, a violência, a injustiça. Tudo isso eu tento transformar em literatura. É isso. A gente escreve também por querer escrever. Se não fosse assim, não existiria a literatura, o teatro, o cinema, a novela, a poesia. Não existiria a história de Sirhano de Begerra, um homem feio, de nariz grande, que escrevia poesias lindas. Ele e o amigo amavam a mesma moça, Roxane, que gostava de ser cortejada com palavras bonitas. Sirhano emprestava seus poemas para o amigo conquistar a amada. Ela se apaixonou pelo amigo. Só no final, conheceu o verdadeiro autor das belas frases que ouvia. Quando a gente vai escrever alguma coisa importante à mão, o melhor seria começar por um rascunho. Escreve tudo, depois relê, confere, corta o que está sobrando, troca palavras. Aí é só passar a limpa. Disjuntores, de obra, certo. Pagar a medida, pra cima. Ixi, acabei no caderno dela. E não esquece que dia é hoje, hein? Não esquece que dia é hoje? É muito comum a gente fazer revisão no que escreve. Até o escritor faz. E pra isso, ele conta com o trabalho de um revisor profissional. O trabalho de um revisor é reler tudo com atenção, corrigir e dar de acordo com a gramática. É isso. Estamos sempre nos comunicando também por escrito. Não importa o tipo de texto, uma coisa é certa. Somos todos escritores. Oi, Daiane. Jonas! Maneira que já está em casa. Você lembrou o monte máximo. Pra você. Obrigada. Com esse também. E esse é seu, peraí. Ai, eu achei que você não ia lembrar do nosso aniversário de casamento. Ai, é claro que eu não ia esquecer, né, gata? Ai, que capa linda. Bloco maneiro. Obrigado. É pra você fazer muitos orçamentos. É pra você fazer muitos orçamentos. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.